Banda Maricic, a nova onda do sucesso Aceitou o convite, a gente foi, caiu na farra Três garrafas de vinho, ficou mal intencionado Falou que é no banheiro e do nada ele sumiu Quando eu fui procurar com outra mina ele fugiu Tá roxeta, tô nem vendo Pode crer, você merece o prêmio Tá roxeta, tô nem vendo Pode crer, você merece o prêmio De homem mais bandido do mundo O coração que eu vagabundo Vagabundo De homem mais bandido do mundo O coração que eu vagabundo Vagabundo Banda Maricic, a nova onda do sucesso Entrei na rua dele com meu carro rebaixado O som do porta-mal ouvindo a rocha apaixonada Eu logo percebi quando ele olhou pra mim Dei a volta na rua e chamei ele pra sair Ele aceitou o convite, a gente foi, caiu na farra Três garrafas de vinho, ficou mal intencionado Falou que é no banheiro e do nada ele sumiu Quando eu fui procurar com outra mina ele fugiu Tá roxeta, tô nem vendo Pode crer, você merece o prêmio Tá roxeta, tô nem vendo Pode crer, você merece o prêmio De homem mais bandido do mundo O coração que eu vagabundo Vagabundo De homem mais bandido do mundo O coração que eu vagabundo 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 O coração que eu vagabundo Obrigado.